Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos aí, mais uma aula de fisiopatologia e farmacoterapia do sistema hematológico. Hoje nós vamos aprender a hematoscopia de uma forma prática, simples e com o professor que sabe realmente dentro desse assunto e tem uma subjetividade. Olha só, olha esse caso clínico aí que você vai acompanhar junto comigo aqui em tempo real, tá bom pessoal? Veja bem, é uma pessoa, como vocês estão vendo aí do sexo feminino, certo? Idade 23 anos, que apresenta aí um hematópto de 27,7%, uma hemoglobina de 9,02 gramas por decilitro, um número de hemácias de 2,9 milhões 920 mil hemácias por milímetro cúbico de sangue, apresenta 13.500 leucócitos por milímetro cúbico e plaquetas 446 mil, um RDW de 16,6% e os dados clínicos anemia falsiforme. Se não tivesse esse dado clínico, de cara eu já reparei que ela tem anemia, porque hemoglobina de 9 tá muito baixo. Pra vocês, refrescando a memória aí, quando a gente fala de anemia, a gente sabe que hemoglobina abaixo de 12 para o sexo feminino já é anemia. Então 9 é um número bem abaixo de 12, essa pessoa tá com anemia bastante agravada. Tá com RDW acima de 15%, o que justifica uma anisocitose, não é? Uma diferença de tamanho das hemácias devido ao quadro anêmico que essa paciente está sofrendo no momento. E também por causa da poiquilocitose, que são os drepanócitos, presente aí na anemia falciforme, que é uma anemia hereditária, conforme aí a gente abordou, né, nos assuntos de anemia, quando a gente estudou sobre isso. Um outro dado interessante é você perceber que o número de hemácias desse paciente, 2 milhões e 920 mil, é um número muito baixo, né? Sexo feminino aí, o número de hemácias normal é de 3 milhões e 800 a 4 milhões, 5 milhões de hemácias. Então tá muito baixo, o que justifica uma perca hemolítica diária, né? Quem sofre com anemia falciforme tá todo dia hemolizando hemácias por causa do quadro fisiopatológico. E aí, obviamente, esse paciente chegou nessas condições, né, no laboratório, paciente de 23 anos aí, e a gente tem essa lâmina pra analisar, certinho? No aumento, no maior aumento aí, vamos falar dessa forma, a gente teria essas condições aqui, olha. Vou aumentar aqui, pra você, olha lá. Um aumento de 250 vezes, você já começa a perceber aqui, hemácias, né, você já começa a perceber alguns leucócitos. Aonde eu estou olhando? Pra onde eu estou apontando o x aqui da seta, ó, tá vendo? Então, xzinho da seta é pra onde eu estou olhando, pra você acompanhar o meu olhar, ok? E aí, deixa eu apagar isso daqui, vou aprofundar um pouquinho mais. Aumento de imersão, certo? O aumento de imersão, você já percebe aí o quê? Várias hemácias, certo? Várias plaquetas, olha as plaquetas aqui, certinho? E algumas poiquilocitoses. Então, tem várias hemácias, várias plaquetas, várias plaquetas e algumas poiquilocitoses presentes aí também nessa situação, certo? Pessoal, as hemácias, né, normalmente a gente enxerga elas assim, ó, uma hemácia, né, normal, normocítica, normocrômica, com a biconcavidade, né, lembrando, parecendo aquelas rosquinhas Mabel, olha só, né, não parece? Ô Carla, na sua época aí você comia rosquinha Mabel? Eu como esse negócio até hoje, não lembra rosquinha Mabel aqui, Carla? Então, veja bem, esse negócio aqui, né, lembra a hemácia normocítica, normocrômica, certinho? Agora que você viu uma hemácia normal, eu vou te mostrar uma hemácia alterada, certo? Olha pra onde o meu olho está indo aqui, olha. Tá vendo essa outra hemácia aqui, gente? Da onde eu estou apontando a seta? Reparem que no centro da hemácia tem um precipitado de hemoglobina, que lembra muito aquelas tarjas de tiro ao alvo, não é? Tanto é que o nome dessa anormalidade eritrocitária nós chamamos de célula em alvo ou codócito, tá bom? Célula em alvo ou codócito, certinho? Nesta outra situação aqui, olha, você percebe que a hemácia, ela está com as bordas, parece que está murchando, não é? Ou parece que tem uns puxadinhos aqui na borda dessa hemácia. O nome dessa anomalia eritrocitária chama acantócito, vem de canto mesmo, né? Hemácia com formato de cantos. Então, acantócito, hemácia em forma de alvo ou codócito, tá bom? E tem mais coisas aqui. Se você observar, essa hemácia aqui, ela é grande e a coloração dessa hemácia, ela é diferenciada da coloração dessa hemácia aqui, ó. Quantos estão conseguindo enxergar isso junto comigo, né? A coloração dessa hemácia, ela está diferente, ela está numa tonalidade diferenciada da coloração dessa outra hemácia aqui. Vocês estão conseguindo enxergar isso aí junto comigo, pessoal? Então, essa variação de cor, né? Chama-se metacromazia ou policromatofilia. Nome de esquisito, professor. Vamos começar a escrever isso aqui, né? Porque senão as coisas vão complicando. E eu preciso, né? Exercitar na prática isso aqui com vocês. Então, veja bem. Deixa eu projetar toda a minha tela aqui, que aí eu consigo, ao mesmo tempo que mostro, eu também consigo fazer com que vocês entendam aquilo que estou falando em tempo real, tá bom? Olha lá. Então, primeiramente, o que que eu encontrei aqui, olha lá, deixa eu pegar aqui um bloco de notas, bloco de notas, aí eu deixo aqui do ladinho e a gente vai acompanhando em tempo real. Essa hemácia aqui, né? É uma hemácia em metacromazia. Então, hemácia, hemácia em metacromazia, tá? Hemácia em metacromazia. Simplicidade é assim que funciona, certo? Então, hemácia em metacromazia. Deixa eu só aumentar aqui, ó. Hemácia em metacromazia. É o que a gente está enxergando nessa situação aqui, ó. Essa diferença de coloração da hemácia. Tá vendo que essa hemácia tá um pouquinho mais escura do que essa outra hemácia aqui? Isso aqui é hemácia em metacromazia. Olha a outra aqui, ó. Hemácia um pouquinho mais escura do que a original. Metacromazia. Professor, por que que isso acontece? Pessoal, hemácia em metacromazia ou policromatofilia, tá? Metacromazia ou policromatofilia, tá? São hemácias jovens. São reticulócitos. Por que que a gente não enxerga como reticulócito? Porque eu preciso, pra enxergar reticulócito, de uma coloração especial que chamamos de azul de Cresil brilhante. Aonde eu pego o sangue, 50 microlitros do sangue ou 100 microlitros do sangue e coloco com 50 ou 100 microlitros de corante azul de Cresil brilhante, tá? E aí eu vou, de forma, pega esse corantezinho aqui, ó. Azul de Cresil brilhante, né? É esse corantezinho aqui, pessoal, ó. Que vai aparecer aí na sua tela. Um, dois, três e aí é o tanto de corante, viu? E, por exemplo, eu pego esse corantezinho, certo? Faço a coloração da lâmina, 100 microlitros desse corante aqui, mais 100 microlitros, né? Do sangue. Coloco num tubo de ensaio, aguardo 30 minutos em banho-maria, depois faço um esfregaço. E aí, quando eu faço o esfregaço, olha o que que eu enxergo aqui. Isso daqui, ó. Tá? Exatamente essa situação clínica aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui pra você ver. Em tempo real. Olha lá. Volto aqui. Opa! Deixa eu apertar essa... Essa imagem aqui pra você ver. Tá vendo que tem as hemáciazinhas e tem umas hemáciazinhas pintadinhas? Essas são as hemáciazinhas que eu chamo de reticulócitos. Vamos lá pro nosso microscópio de novo. Quando eu vou lá pro microscópio, olha, numa coloração normal, eu enxergo o reticulócitos assim, em metacromasia ou em policromatofilia. Essa coloração um pouco mais escura, repara que é uma hemácia um pouco maior do que a hemácia comum e tem uma coloração um pouco mais intensa do que a hemácia comum. É uma hemácia jovem. E aí, eu não posso afirmar com todas as letras que é um reticulócitos, então eu escrevo no laudo assim, hemácia em metacromasia ou policromatofilia. Eu escrevo desse jeito, ó, presença de hemácias em metacromasia ou policromatofilia. O médico vai entender que tem hemácia jovem, certo? Que é o reticulócito. Agora, se eu quiser ver o reticulócito, como eu falei pra vocês, eu tenho que corar pelo corante de azul de cresil brilhante, que é esse corantezinho aí, tá? 100 microlitros desse corante, mas 100 microlitros, né, do corantezinho normal, né, de azul de cresil brilhante, mas 100 microlitros do sangue, tá? E aí, obviamente, eu vou, né, compreender por essa coloração quem é realmente um reticulócito ou não. Da seguinte forma, olha só. Então, reticulócito. Corei, fiz o esfregaço, é isso aqui que eu vou ver, ó. Vamos lá, no microscópio, aonde só tem reticulócito. Então, corou com azul de cresil brilhante, né, que é um outro corante, eu enxergo dessa forma aqui, ó, as hemácias normais e os reticulócitos, pela presença do corante azul de cresil brilhante, eu consigo enxergar os fragmentos de RNA dentro do reticulócito, do jeito que você tá vendo aqui, ó. Então, esse fragmento de RNA dentro do reticulócito, você consegue, né, dessa forma, visualizar quem é reticulócito ou não. Ou seja, isso aqui é reticulócito, isso aqui é reticulócito, isso aqui é reticulócito, esse é reticulócito, esse não, isso aqui é hemácia, normal, esse é hemácia, normal, esse é reticulócito. Então, conseguiram, pelo azul de cresil brilhante, visualizar quem é reticulócito e quem não é reticulócito, essa é a diferença. Reticulócito é uma hemácia jovem, é uma hemácia que acabou de sair da eritropoese, acabou de sair da sua medula, né, e está na corrente sanguínea como uma hemácia jovem. Por isso que ela é um pouco maior do que a hemácia comum. Olha a hemácia comum, olha um reticulócito. Olha a hemácia comum, olha um reticulócito. Reticulócito é sempre maior, né, do que uma hemácia comum. E aí você percebe na coloração normal, né, olha lá, que o reticulócito, ele não, na coloração normal, ele não evidencia a presença de fragmentos de RNA, como a gente viu na coloração supravital com o azul de cresil brilhante. Mas você percebe que é uma célula maior do que uma hemácia normal, e você percebe que a coloração dela é diferenciada. Então, a gente não fala presença de reticulócito, porque eu não corei pelo azul de cresil brilhante, mas a gente fala presença de hemácias em metacromasia ou policromatofilia. O médico vai entender que tem hemácia jovem aí na parada. E é bem simples de justificar esse achado laboratorial, né, quando a gente percebe aí a presença dessas hemácias. Pessoal, essa pessoa, quando a gente iniciou a aula, a gente viu que ela tem o quê? Anemia falciforme, olha lá. Dado clínico desse paciente, anemia falciforme. Se tem anemia falciforme, essa pessoa hemoliza hemácia todo dia, de uma forma que ela está até anêmica, olha a quantidade de hemoglobina dela. Olha a quantidade de eritrócito dela. Tem muito menos hemácia, um número bem menor do que o valor normal de 3,8 milhões de hemácia. Há 5 milhões, que seria um valor de referência normal para o sexo feminino. Essa pessoa tem quase um milhão a menos do que o serio normal. Por quê? Todo santo dia essa pessoa hemoliza hemácia, porque ela sofre de uma anemia hemolítica hereditária, chamada de anemia falciforme. Então, essa pessoa, como está hemolizando muito, ela precisa repor muito mais hemácia do que quem não tem problemas hemolíticos. Então, um adulto normal, que não está sofrendo com nenhum problema hemolítico, ele tem na sua constituição de reposição diária de reticulócitos, uma ordem de 0,5% a 2,5%. A pessoa tem 0,5% a 2,5% das suas hemácias renovadas todos os dias por reticulócitos. Todos os dias, 0,5% a 2,5% das suas hemácias morrem, chegam ao prazo de validade de 120 dias úteis, que é a vida média de uma hemácia. Então, se tem hemácia morrendo todos os dias, nesse momento tem hemácia morrendo em você. E está sendo reposto por quem? Pelo reticulócitos, que são as hemácias jovens. Se você não tem nenhum problema hemolítico, nenhuma anemia hemolítica, ou não está com nenhum quadro fisiopatológico que leve à hemólise, você vai estar hemolizando em uma ordem de 0,5% a 2,5% das suas hemácias. E todos os dias, 0,5% a 2,5% das suas hemácias são renovadas por reticulócitos, tá? Só porque nesse caso clínico aqui, que a gente está estudando, esta pessoa, ela sofre de anemia falciforme, e por causa disso, só por causa disso, ela já hemoliza muito mais do que uma pessoa que não tem nenhum quadro hemolítico. E ela precisa repor, não é? Olha só, o normal de uma pessoa é de 3,8 milhões de hemácias. A 5 milhões, essa pessoa está com 1 milhão a menos, então ela tem que repor. Uma intensa eritropoese. Então é comum esse achado laboratorial. Quando eu olho na microscopia desse paciente, é comum, não é? Fiz o esfregaço em lâmina, corei pelo corante de Leishman, lá no laboratório. E é comum encontrar essas hemácias em metacromasia, que são muito provavelmente reticulócitos. Essas são hemácias jovens. São hemácias grandes, que apresentam a coloração diferenciada das demais. E aí, como que eu descrevo esse achado laboratorial? Hemácia em metacromasia ou policromatofilia, do jeito que vocês estão acompanhando aqui, tá? Hemácia em metacromasia ou em policromatofilia, certo? E aí, eu começo a enxergar, como é uma anemia hemolítica falciforme, eu começo a enxergar outras alterações nas hemácias. E uma das alterações que sempre está presente em quadros hemolíticos é essa hemácia em forma de alvo, que nós chamamos hemácia, hemácia em alvo, ou codócito, ou target cell, ou target cell. Que é a hemácia em alvo, não é? Então, essa é a forma de se chamar esse tipo de hemácia aqui, ó. Tá vendo que essa hemácia parece um alvo? Essa que eu estou circundando aqui com a minha seta do mouse, tá? Ela tem um precipitado de hemoglobina bem no centro, que seria a biconcavidade. Então, isso é hemácia em forma de alvo. Simplicidade, pessoal. Simples assim, tá bom? Então, dentro desse contexto aí, pessoal, acompanhando aqui os nossos achados laboratoriais, vou dar uma rodadinha aqui na lâmina, ó. A gente vai falar sobre isso. Tá vendo que essa hemácia aqui, ela é uma hemácia bem menorzinha, é uma hemáciazinha que parece que já estourou, já hemolizou. Isso aí são fragmentos de hemácias, que nós chamamos de esquizócito, ou seja, hemácias esquisitas, hemácias fragmentadas, hemácias que se romperam porque essa pessoa sofre de anemia falciforme. Professor, se essa pessoa sofre de anemia falciforme, cadê o drepanócito em massa e forma de foice? Tá aqui, ó. Olha um drepanócito aqui, ó. Né? Olha aqui, gente, um drepanócito escancarado. Tem uma hemácia aqui em cima dele, mas olha um drepanócito escancarado aqui na sua frente, ó. Hemácia em forma de foice. Tá vendo? Então, é outro achado laboratorial que esse paciente tem. Olha aqui, uma outra visão, um drepanócito, tá? Então, você vai começar a perceber agora vários drepanócito. Olha outro aqui, ó. Tá? Então, isso é uma poiquilocitose característica da anemia falciforme, que é essa presença também de hemácia em forma de foice ou drepanócito, tá bom? Daí o nome drepanocitose hereditária ou anemia falciforme por causa dessa poiquilocitose. Então, a gente já viu poiquilocitose em massa em forma de alvo, poiquilocitose em massa em forma de foice, tá? Poiquilocitose de hemácias arrebentadas, que nós chamamos hemácia esquisócito, hemácias esquisitas, rompidas e arrebentadas, por causa da força da hemólise que esse tipo de anemia tem. Uma outra coisa que a gente observa aqui é a presença de inclusões eritrocitárias características do anêmico falciforme. Se você observar, olha, tem várias hemácias. Olha, essa hemácia é mais escura, é o que a gente chama de metacromasia, né? Que a gente já falou sobre isso. Tá vendo a plaquetinha aqui? Plaquetinha, plaquetinha, tá? Plaquetinha aqui, tem uma hemácia com a plaquetinha em cima dela, certo? E a gente vai andando, ó, um codócito, vamos ressuscitando o conhecimento. Codócito, codócito, tá? Acantócito, certo? Vamos andando. Hemácia em metacromasia, certo? Tá vendo que essa hemácia, acantócito aqui, tem uma pintinha dentro dela? Olha essa outra, uma pintinha dentro dela? Olha essa outra aqui, ó. Uma pintona dentro dela. É uma hemácia que tem uma inclusão eritrocitária no seu citoplasma. Isso daqui, pessoal, é típico de anemias hemolíticas. Pode ser alfa, beta, telassemia. Pode ser anemia falciforme. Pode ser hemoglobinopatia do tipo C. Vai apresentar essa inclusão eritrocitária aqui, olha. Que é um resto, um fragmento de DNA, tá? No interior da hemácia. Tá vendo essa pintinha aqui? Hemácia com uma pintinha. Diferente daquela hemácia que a gente viu que tem uma plaqueta em cima dela. A plaqueta é uma cor mais esbotada do jeito que você tá vendo aqui, olha. Certo? Agora essa daqui não, não é plaqueta. É uma pintinha dentro da hemácia. Quer ver o que a gente acha mais? Deixa eu dar uma caminhada aqui, olha. Agora a gente acha outra. À medida que a gente vai caminhando. Olha só. Vamos caminhando e ressuscitando o conhecimento. Vários acantócitos aqui. Codócitos, certo? E hemácias em forma de foice. Que são os drepanócitos. E olha só. Plaquetas, certo? Uma hemáciazinha com a plaqueta em cima. Um codócito bem grandão. Certo? Tá aqui em cima. E a gente caminhando vai encontrar ali, agorinha, um corpúsculo de Hau de Uli. Professor, o que que é isso? O corpúsculo de Hau de Uli é exatamente essa inclusão eritrocitária que nós estamos exaltando e enaltecendo agora nesse momento da aula. Olha aqui. Outra hemácia com a inclusão eritrocitária no seu interior, que é o corpúsculo de Hau de Uli. Tá? Andando aqui mais um pouquinho, você vai enxergar outra. Olha lá. Hemácia com a inclusão eritrocitária apresentando o corpúsculo de Hau de Uli. Tá? Professor, como que escreve isso? Hau de Uli? Que nome feio. Que nome estranho. Não é? Calma, minha gente. Vai lá no Google que ele resolve pra você. Corpúsculo de Hau de Uli. Olha aqui. Corpúsculo de Hau de Uli. Peraí, vamos lá, vamos lá. É que demora aqui, né, gente? Então, corpúsculo de Hau de Uli. E aí, escreve lá, ó. Presença de corpúsculos de Hau de Uli. Que são justamente essas inclusões eritrocitárias que nós estamos vendo aqui no nosso estudo sobre essa lâmina com anemia falciforma. Corpúsculo de Hau de Uli. Certinho? Tá aqui, ó. Uma inclusão eritrocitária que são restos de fragmento de hemácia no interior do eritrócito. Então, a gente já viu, olha. Presença de hemácias em metacromazia e policromatofilia. Que são essas hemácias com a coloração um pouco mais escura do que a original. Hemácias em forma de alvo ou target cell. Que são essas hemácias que tem precipitada hemoglobina no interior. Lembrando um alvo. Hemácias em forma de foice ou drepanócitos. Que são aquelas hemácias que tem formato de foice. Ou também conhecido como drepanócitos. Nós vimos hemácias fragmentadas. Que são aquelas hemácias que já romperam por o quadro hemolítico. E aí nós chamamos de esquizócito, tá? E por último nós vimos essa inclusão eritrocitária. Que nós chamamos de corpúsculo de Hau de Uli. Olha só quanta informação dentro de uma lâmina de um paciente com anemia falciforme. Isso eu só falei de hemácia, não é? Agora olha as plaquetas. Plaqueta, pessoal, né? De tamanho normal. Ela tem esse tamanhozinho aqui, ó. É um tamanho normal de plaquetas. Tá? Olha só. Um tamanho normalzinho de plaquetas. Aqui, aqui, tá? E aqui. Agora se você perceber, essa plaqueta é uma plaqueta maior. Isso aqui nós chamamos de macro plaqueta. Vamos dar uma caminhada aqui que a gente vai ver mais. Olha só. Plaqueta de tamanho normal. Normal. Macro plaqueta. Plaqueta de tamanho normal, normal, normal. E aqui? Macro plaqueta. Quando a pessoa tem macro plaqueta, ela tem propensão a sofrer quadros de tromboembolismo. Então, presença de macro plaquetas, tá certo? Presença de macro plaquetas. Isso, quando é relatado, alerta o médico pra que essa pessoa, né? Fique mais atenta na sua hemostasia e o médico vai acompanhar ela. De repente, ela vai ter que tomar um anticoagulante vioral. Então, isso tudo é subjetividade clínica na hora da leitura da lâmina. Tô indo aqui passo a passo, demonstrando estrutura por estrutura com você, tá? É o que a gente viria lá no microscópio, certo? Agora que eu já vi essas alterações, olha aqui o acantócito, né? Que é uma hemácia que parece que tem as bordas repuxadinhas, tá? Tão típico também nessas situações clínicas. Então, presença de acantócito, presença de acantócito, tá? Olha aí, essas hemácias que tem as bordinhas puxadinhas. Então, a gente viu aí várias coiclocitoses, macro plaquetas, não é? Nós vimos também, olha esse aqui, esquizócito, né? Hemácia já fragmentada. Vimos a inclusão eritrocitária. Nossa, olha o tamanho dessa plaqueta aqui, gente, ó. Essa, não resta dúvida que é uma macro plaqueta, tá? Quase o tamanho da hemácia, né? Olha o tamanho da plaqueta normal. Olha o tamanho dessa outra plaqueta aqui. Então, presença de macro plaqueta, certinho? Estão conseguindo acompanhar? Tá tudo certinho, não é? Então, vamos pra lá. Qualquer coisa, vocês me avisam e eu paro aqui e vamos tirar as dúvidas. Vou dar uma reduzida no tamanho pra começar a mostrar as células leucocitárias pra você, certo? E reduzindo o tamanho, eu consigo ter isso com maior visibilidade. Olha só. Isso daqui, pessoal, lembra um linfócito, mas não é linfócito, tá? Isso aqui é um eritroblasto. Tá vendo que é uma hemácia nucleada? Isso aqui é um eritroblasto. Olha lá, ó. Eritroblasto. Hemácia nucleada. Ou seja, lembra? Quando a gente viu o quadro clínico do paciente, o normal pra mulher é de 3 milhões e 800 a 5 milhões de hemácia por milímetro cubo de sangue. Essa pessoa tá com 2 milhões e 800, ou seja, ela tá com 1 milhão a menos, perdeu muita hemácia, né? E por causa disso o organismo dela tá tentando repor isso desesperadamente. Tanto é que a gente vê muita hemácia em policromasia aqui, que são as hemácias jovens. E na tentativa de repor isso de forma mais rápida, você começa a encontrar também a presença de hemácias nucleadas, que são os eritroblastos. Tá bom? E aí como que eu relataria isso lá no exame, né? Colocaria lá, presença de eritroblastos. Muito comum também nesses quadros hemolíticos. Certinho? Muito comum. E aí, olha só. Agora eu vou pra células brancas. Essa primeira célula aqui, quem se lembra o nome dela? Olha lá. É uma célula branca, né? Que contém um volume um pouco maior do que a hemácia. Contém grânulos no seu citoplasma. Olha os grânulos lá. Contém núcleo segmentado. Parece uma linguiça toscana. Qual que é o nome dessa célula e qual que é a função dessa célula aqui, minha gente? Quem se lembra aí? O nome dessa célula é o neutrófilo. E como o núcleo está segmentado, eu chamo de neutrófilo segmentado. Então, olha lá. Neutrófilo segmentado. Certinho? Neutrófilo segmentado. Qual que é a função do neutrófilo segmentado, pessoal? Função dele é fagocitose. É exatamente essa célula aqui que faz as suas defesas por fagocitose no organismo. Vamos ver esta célula em ação? Olha que bonitinho. Neutrófilo em ação. Olha que top isso aqui, pessoal. Coloca um vídeo. Olha aí. Esse aqui parece que está melhorzinho, né? Então, você vai ver exatamente essa célula que eu acabei de demonstrar aí pra você em ação. Certinho? O neutrófilo, ele tem essa função de fagocitose. Ele tem essa função de defesas por fagocitose. Então, quando entra algum micro-organismo no seu corpo, essa célula vai atrás. Olha lá. As hemácias. Aqui o micro-organismo invasor. E olha o neutrófilo em ação, gente. Olha o que ele vai fazer com esse micro-organismo aí. Ele está na cola. Olha lá. Está na cola. Está na cola. Está na cola. O neutrófilo segue a bactéria por reconhecer nela um sinal químico que fagocitou. Então, é isso que essa célula faz. O neutrófilo, ele fagocita. Tá bom? Então, ele está aqui no meio das hemácias, ao vivo, demonstrando aí pra você o que ele faz. Certo? E aí, quando eu olho ele aqui fixado, corado, em cima de um esfregaço, uma lâmina, a gente enxerga ele dessa forma. A gente vê aqui os grânulos em volta, que são grânulos digestivos. Por quê? Essa célula faz fagocitose. Se ela fagocita, ela tem que digerir isso daí. Concomitantemente, a fagocitose, ela promove a digestão celular do micro-organismo. Então, essa célula, ela tem a função de defesa. Ela tem, na sua circulação, ela está presente em torno de 40% a 70% das células brancas que estão na sua circulação, nesse exato momento, são formadas por neutrófilo. E aí, qualquer invasão microbiana, viral, fúngica, ou qualquer outra coisa que venha inflamar no seu corpo, quem que está lá? Neutrófilo. Inflamou, formou pulso, inchou, doeu. Quem está lá? Neutrófilo. Essa célula que é uma célula inflamatória. E aí, você vai olhar lá na bioquímica clínica, a proteína C-reativa dessa pessoa está aumentada. Você vai ver no hemograma, a pessoa está com neutrofilia, né? Como a gente está estudando exatamente isso agora. A gente está vendo aí as neutrofilias, que foi o tema da aula retrasada, né? E a aula passada a gente falou especificamente sobre leucemia mieloide, certinho? Então, a gente já na primeira aula já falou o que era a neutrofilia, como que acompanha a leucopoese, né? E já falamos também como que se dá uma reação neutrofílica, formação de pulso, está tudo lá. Para quem não pegou essa aula, vai lá e assiste. Está muito interessante. E aí, agora aqui na prática clínica, como que você enxerga ela no esfregaço da lâmina? Olha lá, neutrófilo segmentado, função fagocitose, citoplasma granular, núcleo segmentado. Tá bom? Um pouco antes desse núcleo ser segmentado, essa célula sai da medula óssea, né? Olha aqui um outro eritroblasto, ó. Um outro eritroblasto. Olha aqui, ó. Um outro eritroblasto, certo? Hemácia nucleada, ok? E aqui do ladinho, ó, a gente vê um eosinófilo que explodiu na hora que foi fazer o esfregaço, né? Grânulos alaranjados, eosinofílicos, núcleo bilobulado. Na hora que foi fazer o esfregaço em lâmina, ele explodiu, né? E aqui um outro neutrófilo segmentado, olha. Citoplasma com vários grânulos e núcleo segmentado, lembrando a linguiça toscana, né? E aí, vamos caminhando aqui. Deixa eu mostrar pra você que antes de ser segmentado, essa célula tinha um núcleo em forma de bastão. O que é isso, professor? Vou mostrar neste exato momento, exatamente isso que eu estou falando, nesta hora. Tá vendo que esse núcleo aqui, olha, é um neutrófilo segmentado também, tá? Mas olha só, o núcleo dele, agora que começou a segmentar, olha, o primeiro segmento aqui, antes era um bastão em forma de S, tá? Então, ó, citoplasma, né, granular, núcleo em forma de bastão, tá? Mas aí que já começou a segmentar aqui o primeiro segmento, sai da medula óssea o núcleo em forma de bastão. Depois, passa em questão de horas, faz um segmento, mais um pouquinho, dois segmentos, mais um pouquinho, três segmentos, tá? E por aí vai. Olha esse outro aqui, neutrófilo. Também é um neutrófilo segmentado, né, já começou a segmentar e aqui ele já está bilobulado, ó. Tem um lóbulo aqui, um segmento, outro lóbulo aqui. Neutrófilo segmentado, tá bom? Olha aqui, hemácias, é com inclusão eletrocitária. E aí, chamamos de corpúsculo de Raul de Uli. Olha aqui, uma aqui, outra de cá, certinho? E aí, vamos acompanhando aqui, ó. Vamos pegar mais células. Aproveitando, né, o nosso conhecimento aqui, a gente percebe essa outra célula aqui, olha, que é um linfócito. Diferente do neutrófilo segmentado, né, que é um pouquinho maior do que a hemácia, você percebe que o linfócito, ele tem um núcleo dele praticamente do mesmo tamanho da hemácia. Olha pra essa hemácia aqui, essa hemácia aqui, olha pro núcleo. Então, é um núcleo arredondado, né, com a cromatina bastante densa, você quase não vê buraquinhos nela, tá? E um citoplasma escasso em forma de meia-lua. Isso é típico do linfócito. O linfócito, pessoal, ele tem a função de intermediar a produção de anticorpos. Se for o linfócito TCD4. Agora, se for o linfócito B, é o linfócito B que produz anticorpos. Como que isso funciona? O monócito vai lá, fagocita, junto com o neutrófilo. Só porque o monócito, além de fagocitar, ele também apresenta o antígeno fagocitado para essa célula aqui, ó, que eu chamo de linfócito TCD4. Linfócito T de tatu, CD4. E aí o linfócito TCD4, ele é uma célula que é capaz de reconhecer aquilo que é próprio do seu organismo, daquilo que não é próprio. Então, se o monócito apresentar um fragmento tecidual seu, porque, olha só, às vezes você está com gastrite, inflamou, não é? E é gastrite nervosa, ou seja, não tem origem microbiana, mas inflamou. Quem está presente na inflamação que eu falei? Neutrófilo e também monócito. Monócito fagocita lá um pedacinho do seu parênquima do estômago e apresenta para o linfócito TCD4. O linfócito TCD4 falou, não, não posso fabricar anticorpo contra o meu próprio corpo. Então, quem barra as autoimunidades em você é o linfócito TCD4. E aí, se for um micro-organismo, vírus, bactéria, fungo, ou qualquer coisa que não faça parte da sua constituição proteica, o linfócito TCD4 vai reconhecer como sendo não próprio do seu organismo e dessa forma ele vai fazer o quê? Ele vai produzir anticorpos contra o corpo apresentado. E aí ele apresenta o antígeno que ativou ele para o linfócito B, que tem o mesmo formato, não é? Núcleo arredondado, estoplado em forma de meia lua. Pela citologia e dematologia não tem como eu diferenciar isso. Tudo é linfócito. Mas o linfócito TCD4 ativado, ele vai ativar o linfócito B e o linfócito B vai produzir anticorpos, tá? Então, qual que é a função dessa célula aqui? Produzir anticorpos. Então, se o neutrófilo tem função de fagocitose, o linfócito tem a função de que, minha gente? Tem a função de produção de resposta humoral. O que é isso, professor? É uma resposta que tem humor? Não. É uma resposta que tem produção de anticorpos. Certo? Eu vou colocar meu celular para carregar aqui. Espera aí. Quanto isso tem de uma arma aí, Paulo? Não. 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 Obrigado. Obrigado. Voltei. Olha aí, gente. Então, linfócito. Função, produção de resposta. O moral. Mas esse aqui é um corpusculozão de raudulão. Olha aqui o tamanho dele. Esse aqui é pequenininho, esse aqui é grandão. Corpusculo de rauduli. A gente já viu o neutrófilo. Já viu o neutrófilo segmentado. Já entendemos o que é um neutrófilo bastão. Já vimos o que é um linfócito. Olha essa outra célula aqui. Primeiro, olha o neutrófilo de novo. Neutrófilo. Olha lá. Dá uma visualizada no neutrófilo aí primeiro. Olha a nuance, a cor, os pigmentos, os grânulos. Agora, isso é neutrófilo. Agora, vamos para o eosinófilo. Eosinófilo. Está aqui, olha. Está vendo que o grânulo do eosinófilo é um grânulo um pouquinho mais alaranjado? Tendendo para o rosa e avermelhado. É uma célula bilobulada, tem dois lóbulos, tá? E tem um citoplasma com grânulos bastante grosseiros, olha. Você lembra que o neutrófilo tinha grânulos mais finos? E o grânulo do eosinófilo é um grânulo mais alaranjado, tá? Pessoal, qual que é a função dessa célula aí mesmo? Olha aqui, para você ver. E o eosinófilo. A função dessa célula aqui, pessoal, é exatamente te defender, defender contra flermes e parasitos intestinais. Participar de processos alérgicos. Quando você tem um verme intestinal invasivo, tipo Ascaris lumbricoides, Estrongiloides estercorales, Ancilóstoma dodenale, Entameba estolítica, por que eu citei estes? Porque estes vermes, eles têm uma propriedade de invasibilidade muito grande. Eles perfuram a parede do intestino, conforme a Entameba estolítica, e todos esses outros perfuram a parede do intestino. Só por que o Ascaris, o Estrongiloides e o Ancilostomídeo, além de perfurar a parede do intestino, eles também passam pela corrente sanguínea. Olha só a invasibilidade. Ancilostomídeo, você está andando com o pezão descalço na terra, ele penetra ativamente na pele do seu pé, pega a corrente sanguínea, vai lá no alvéolo pulmonar, perfura o alvéolo pulmonar, vai lá no bronquíolus, bronquio, traqueia, larínse, você sente uma cocerina na garganta, engole, a larva vai parar lá no seu intestino, provocando Ancilostomíase. O Ascaris Lombricoides, você ingere ovos e alimentos contaminados, ou água e alimentos contaminados com ovos de Ascaris, isso vai parar lá no seu intestino, a larva eclode, sai do ovo, perfura a parede do intestino, pega a corrente sanguínea, vai lá no seu alvéolo pulmonar, perfura o alvéolo pulmonar, bronquios, bronquíolus, traqueia, orofarínse, você sente uma cocerina na garganta, engole, desenvolve lombriga. O Strongilóides Etercoralis também penetra ativamente na sua pele, mas também você pode ingerir água e alimentos contaminados com ovos de Strongilóides e ter o mesmo processo. Então esses vermos invasivos, eles acabam produzindo uma intensa eosinofilia no paciente. Por quê? Esta é uma célula especializada em te defender lá no intestino. Não é? A Carla quando comia telha lá em Barbacena, cheia de lombriga, ela tinha isso daqui. Monde eosinófilo. Eu falo isso porque ela já falou que comia telha de tanta lombriga que ela tinha. Olha o menino lombriguento. E aí, pessoal, dentro dessa situação, a eosinofilia vai estar presente. Mas se eu tiver um processo alérgico, principalmente nessa época do ano, dá muita coriza, muita alergia. A pessoa fica com narizão de batata por causa do basófilo, mas também o eosinófilo faz parte desse processo alérgico. Tá bom? Então tem isso aí para a gente considerar. Então, viu a diferença do eosinófilo? Um citoplasma com granos densos, alaranjados e um núcleo bilobulado. Simplicidade, pessoal, tá? Tranquilidade, plena sexta-feira. Vamos pegar mais uma célula aqui para a gente estudar. O monócito. Aqui tem um outro eosinófilo bonitão aqui, ó. Antes de eu ir lá para o monócito. Ops. Tá aqui. Aí aqui, ó. Eosinófilo, tá vendo? Citoplasma bastante alaranjado, grânulos grosseiros, núcleo bilobulado. Aí logo aqui embaixo, ó, tem um neutrófilo segmentado. Quer ver? Eu acho ele... Ó lá. Neutrófilo segmentado. Grânulos mais finos. Né? Esse núcleo aqui, tá fazendo assim, ó. Parecendo uma linguiça... Linguiça... Estocana. Linguiça toscana, né? É cheia de gominhos aqui. Então, pessoal, olha só. Olha o drepanócito aqui. É massa em forma de foice, porque essa pessoa tem anemia. Falsiforme. Tá bom? Certinho? Então, já vimos. Neutrófilo segmentado, linfócito, eosinófilo. Agora eu quero mostrar um monócito pra você. Monócito... Tá aqui, ó. É esse aqui? Vamos lá. Emergindo. Não, esse aqui é um eosinófilo estourado. Cadê o monócito? Vamos ver esse aqui. Monócito. Achei você. Reparem que... Isso aqui vocês confundem muito com o linfócito, tá? Lembra que o linfócito era do tamanho de uma hemácia? O núcleo do linfócito era praticamente do tamanho de uma hemáciazinha. O citoplasma escasso, em forma de meia lua. O monócito não. Olha o tamanho do núcleo dele. Já cabe quase umas duas hemácias aqui só de núcleo. Diferente do linfócito, que era só um... O núcleo do linfócito é do tamanho de uma hemácia. Aqui, ó, já não é assim. Aqui já não é um núcleo arredondado. É um núcleo mais ameboide. E o citoplasma não tem forma de meia lua, não. Ele é abundante de um lado, do outro. E tem uma tonalidade azul. Não é? Azulada, acinzentada. Isso é característica do monócito. O monócito, também assim como o neutrófilo, ele produz fagocitose. Mas, além da fagocitose, então, monócito produz função do monócito aí. Fagocitose e apresentação de antígeno. Então, lembra, ele fagocita junto com o neutrófilo, mas ele sai do foco da inflamação e apresenta o antígeno fagocitado para o linfócito TCD4, reconhecer que é um antígeno e se ativar e ativar o linfócito B a produzir anticorpos. É assim que funciona todos os dias. Então, está aí o monócito. Ah, professor, e esse aqui? Olha o tamanho do núcleo desse negócio, gente. Não é? Quase do tamanho de um hemáceo. É diferente desse aqui. É grande. Citoplasma em forma de meia lua. Isso aqui também é um monócito, só porque está meio condensado. Tá bom? Pareceu linfócito, né? Te enganei, mas não é. Isso aqui é monócito. Certinho? Deixa eu te mostrar aqui um linfócito, para você tirar a sua dúvida. Olha aqui. Fixa o olho no monócito. Fixa o olho no monócito. Monócito, monócito. Tá? Agora eu vou lá para o linfócito. Está aqui, está aqui. Ó, monócito aqui ainda. Agora olha para o linfócito. Você vai ver a diferença agora. Esse aqui, coitado, o citoplasma está tão escasso que só tem um núcleo. Citoplasma bem escassozinho aqui. Isso aqui é linfócito, gente. Viu a diferença? O núcleo, praticamente, é o tamanho da hemácea. E o citoplasma muito escasso em forma de meia lua e tem uns que não dá nem para ver essa meia lua, como é esse caso aqui. Tá? Então, agora você já viu o linfócito, monócito, e o zinófilo. Olha o outro linfócito aqui, ó. Núcleo. Cromatina bastante densa, não é? E citoplasma em forma de meia lua e o núcleo, praticamente, do tamanho da hemácea. Então, viu a diferença entre monócito e o linfócito? Viu a diferença entre as funções de cada uma dessas células? A gente viu hoje a função do neutrófilo, vimos hoje a função do linfócito, do monócito, do eosinófilo. Tá bom? Apresentamos aí essas funções para vocês, de uma forma bem lúdica, prática, e eu creio que vocês entenderam. E agora a gente vai fazer uma contagem de lâmina. Agora que vocês já viram isso aqui tudo, a gente vai fazer uma contagem dessa lâmina. Em laboratório, gente, como que a gente conta lâmina? A gente conta lâmina fazendo um zigue-zague na lâmina. Vou pegar aqui, ó. Contagem. Contagem. em lâmina. Normalmente, né, hoje as automações laboratoriais, ela nos permite, os contadores estão bem automatizados, de uma forma, com a confiabilidade muito boa, né? Então, a revisão de lâmina é praticamente muito pouca dentro de laboratório. cerca de 10% de toda toda a lâmina que a gente faz e todo o hemograma que a gente faz, 10% vira lâmina para uma conferência. É um caso de uma leucemia, é um desvio à esquerda, alguma coisa desse tipo, né? E aí, como que a gente faz essa contagem em lâmina? Primeiro, a gente procede, né, um esfregaço, como você está vendo aqui, ó. Coloca lá uma gotinha de sangue, né, pega a extensora, encosta na gotinha de sangue, a gotinha de sangue espalha e depois sem colocar a força, só guia, né, você esparrama o sangue e faz esse esfregaço onde vai ter cabeça, corpo e cauda do esfregaço, tá bom? E aí, depois que secou, né, essas três partes aqui, ó, cabeça, uma parte mais concentrada, né, o corpo e a cauda do esfregaço, olha lá, cabeça, corpo e cauda. A gente não conta, tá? Nada na cabeça porque está cheio de célula, está aglomerado, a gente dá a oportunidade para contar na cauda e no corpo do esfregaço fazendo um zigue-zague conforme eu estou fazendo a seta aqui, ó, a mãozinha. Chegou na borda, vira, sobe, vai lendo de campo a campo, né, chegou na borda, vira, desce, de campo a campo até contar sem células, certinho? Contou sem células, a gente faz essa essa porcentagem de cem células que eu contei, tantos porcento é neutrófilo, tantos porcento é monócito, tantos porcento é linfócito e tantos porcento é eusinófilo e basófilo, se tiver basófilo também, né, a gente encontra ele. Faltou falar por isso do basófilo, né, e olha só, exatamente o basófilo que eu tenho ele, né, para demonstrar, para não ficar assim só nas minhas palavras, vamos olhar um basófilo ao vivo, ele está nessa primeira lâmina aqui, quer ver? Nessa primeirazinha, aqui, hematoscopia, já é uma lâmina com pessoa com leucemia, tá, é comum você encontrar basófilo em pessoa com leucemia ou com alergia muito forte, certinho? Uma característica da leucemia linfóide crônica é exatamente isso aqui, ó, é presença de manchas de grampers, olha aqui, deixa eu achar uma mancha de grampers, tá vendo, ó, tem muito monócito, olha o monócito aqui, e tem mancha de grampers, quer ver? Deixa eu achar algumas aqui para vocês verem. São essas manchas aqui, ó, você não pode falar que isso aqui é uma célula, então é uma mancha, uma mancha de grampers, tá, tá, muito comum leucemia linfóide crônica. Agora, deixa eu encontrar aqui o basófilo, é mais comum você encontrar basófilo nesse tipo de lâmina, né, que tem leucemia ou que tem alguma situação clínica com quadros alérgicos bem fortes, né, você acaba encontrando aí também. Olha aqui outra mancha de grampers, típico na leucemia linfóide crônica, essa mancha aqui, ó, você vai perceber que tem várias neutrófilos segmentados, várias manchas de grampers, né, ao longo da extensão dessa lâmina. Deixa eu, né, só tá faltando falar do basófilo, pra gente começar a nossa contagem. Eu tô olhando aqui num menor aumento, ver se eu acho ele um pouquinho mais rápido, pra focar só nele, pra gente explicar um pouquinho do que é basófilo, e quando que você tá num quadro alérgico, esse número de basófilos aumentam consideravelmente na pessoa, tá, justamente porque ele é uma célula, né, que na sua superfície tem receptores de IgE, e os IgE são anticorpos de alergia, né, hipersensibilidade do tipo 1, então quando a pessoa tá com quadro alérgico, é comum você encontrar bastante basófilo em circulação, normalmente você não encontra basófilo em circulação, por quê? Porque é uma célula que ao ser lançada na corrente sanguínea, ela migra pras portas de entrada, fossas nasais, nasofaringe, orofaringe, intestinos, e aí quando você entra em contato com algum alérgico, pode perceber que o narigão vira um narigão de batata, né, intestino da diarreia, e aí por aí vai, né, ou seja, são reações que acontecem devido à degranulação dos grânulos de estamina presente no basófilo, e ele não fica na corrente sanguínea, ele migra para os tecidos, por isso que uma pessoa comum, normal, que não tá sofrendo naquele momento com nenhum quadro alérgico, é uma pessoa que não vai apresentar, obviamente, basofilia nas suas contagens de lâmina corriqueiras, né, então, por isso é muito complicado você achar um basófilo aqui, ó, em sangue periférico, do jeito que eu estou procurando, né, aqui eu tenho certeza que tem, porque eu já contei essa lâmina aqui, inclusive com alguns alunos, e tinha basófilo, pelo menos 2% de basófilo, a gente encontrava aqui nessa lâmina, será que estava no centro da lâmina? E aqui eu tenho a borda esquerda, borda direita, centro e cauda, tá vendo? Então, a gente procura, né, contar sem células nessa situação. Quer ver? Eu vou contar essa lâmina aqui, uma hora a gente esbarra nesse basófilo e eu falo um pouquinho sobre ele. Ao invés de eu ficar procurando, eu já vou fazer um zigue-zague aqui, contando junto com você. Em laboratório, a gente usa esses contadores aqui, olha, nós chamamos de contadores hematológicos, né, do tipo pianinho, contador hematológico, pianinho. Olha lá, tá vendo? Ele é um contador que tem uns botõezinhos, pode ser assim, manual, ou pode ser digital, né, ele tem esses botõezinhos nele e à medida que você vai encontrando a célula, deixa eu filtrar só esse tipo aqui, ó. Não quero saber desses outros aí, não. Olha só, você vai colocando o dedo, não é? E aí você consegue contabilizar, tá vendo, ó, que ele tá escrito, tá descrito nele, há o nome das células, olha aqui, se eu clicar aqui, eu vou contar monócito, tá vendo? Se eu clicar aqui, eu vou contar linfócito atípico, se eu clicar aqui onde ele tá colocando o dedo, né, é linfócito típico, se ele contar aqui, clicar aqui vai contar basófilo, se clicar aqui vai contar eosinófilo, se clicar aqui vai contar segmentado, neutrófilo, se contar aqui é neutrófilo bastão, aqui é metamielócito, aqui em cima é eritroblasto, tá? E aqui é outras células, certo? E aí, o que eu faço? À medida que eu vou contando, aqui vai dando um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, até enterar cem células. Quando enterar cem células, esse contador, ele faz um barulho sonoro, piiip, né? E aí, contou cem células, cada tecla que representa uma célula aqui, se você clicar em cima, como esse cara tá fazendo aqui agora, ele clicou, depois que enterou cem células, ele clicou em cima dos linfócitos e aí, tava lá, ele contabilizou trinta e dois linfócitos em cem células, que ele contou, ou seja, trinta e dois por cento de linfócitos, tá bom? Então, é assim que são feitas as contagens de lâmina, de forma manual no laboratório. Olha aqui, pra você ver um videozinho, eu gosto também de demonstrar não apenas com imagens, mas o movimento pra que você entenda de forma prática aquilo que a gente faria se tivesse ali contando uma lâmina. Você tá olhando no microscópio, aí a medida que a célula vai apresentando pra você, você vai contabilizando dessa forma aí. Então, olhou no microscópio, apareceu as células, você vai contabilizar as células conforme ele tá falando aí. Tá vendo lá? Tá vendo que ele tá contando? E aqui vai aumentando o número, ó. Tá? Olha lá. Já tá quase chegando em cem. Certo? Quando chegar em cem, ó, os eritroblastos contam sempre parado. Quando chegar em cem, noventa e oito, noventa e nove, cem. Aí vai dar barulhinho. Piip! Agora ele vai, ó, oito monócitos, um linfócito atípico, trinta e dois linfócito atípico, cinco basófilos, tá vendo? Tá? À medida que ele vai passando o dedo, ó, deixa eu ir pausando aqui. Ele clicou o dedo no monócito, tem oito monócitos, depois que ele contou cem células. Agora ele vai clicar o dedo no linfócito atípico, você vai ver que aqui vai virar um, ó. Viu? Clicou o dedo no linfócito típico, de cem células ele contou trinta e duas. Clicou o dedo no basófilo, um basófilo, no eosinófilo, ele contou cinco. Neutrófilo segmentado, contou cinquenta e um. E bastão, dois, metamielócito nenhum. Tá vendo, pessoal? Então, à medida que a célula vai aparecendo, ele vai contabilizando isso aí pra você, né, no laboratório. Certinho? E aqui, né, como a gente não tem contador manual, né, do tipo pianinho, o que a gente vai fazer, então? Pegar no caderno, né, e colocar as células. Neutrófilo, vamos colocar assim, bastão, que é o neutrófilo bastão, segmentado, neutrófilo segmentado, eosinófilo, basófilo, linfócito, linfócito, e vou colocar aqui monócito. Beleza, agora eu vou contar, vou fazer um zigue-zague, não tem nada nesse campo, vou pro próximo. fazendo um zigue-zague. Vou diminuir aqui um pouco o tamanho, ó, começou a aparecer. Um linfócito aqui, outro linfócito de cá. Então, dois linfócitos. Vou colocar aqui dois linfócitos. Vou fazendo zigue-zague, ó. Apareceu aqui mais um linfócito, e uma mancha de grampers, tá? Então, já sei que esse cara tem leucemia, linfóide e crônica. Tá? Então, dois linfócitos, mais um, três. Bora, mais um linfócito, ó. Se tem leucemia linfóide, né, espere encontrar muito linfócito. Mais um, quatro. Aí vai embora. fazendo o zigue-zague. Mais um linfócito aqui embaixo, ó. Então, cinco linfócitos. Vamos embora. Vamos que vamos. Tem que contar cem células. Ó, cheguei na borda. Tá vendo aqui no localizado? Eu tô na borda. o que eu vou fazer? Faço um zigue-zague e se eu tava subindo, agora eu vou descer. Achei mais um linfócito. Vou lá e coloco seis. Bora. Aqui achei o que? Um neutrófilo bastão ou segmentado? Aumento o tamanho. Não tô vendo nenhum segmento. Então, neutrófilo, bastão. Certinho? Então, eu vou lá e descrevo como neutrófilo bastão. Um neutrófilo, bastão. E aí eu vou. Vamos que vamos. Se eu tava subindo, agora eu tô descendo. E aqui, olha. Tem muita plaqueta, macro plaqueta. Tá vendo? Um outro neutrófilo que, nesse caso, não apresenta segmentos. Então, neutrófilo, bastão. Mais um. Bora. vamos que vamos. Achei aqui mais uma manchinha de grampers. Bora lá. Bora, bora, bora. que agora é só pra trás. Olha aqui. Tem um linfócito e um neutrófilo, agora sim, segmentado. Olha o segmento aqui. Né? Olha lá. Neutrófilo segmentado e linfócito. Então, eu vou lá. No meu contador, coloco um neutrófilo segmentado mais um linfócito, seis vira sete. Vamos que vamos. Apareceu mais um linfócitozinho ali. Vou lá no meu contador. Oito. Já foi onze células. Ó, tem que contar cem. Vamos que vamos. Neutrófilo segmentado, mais um. Se tinha um, agora tem dois. Já foram doze células. Tá vendo, pessoal? Aí a gente vai contando, fazendo zigue-zague. Olha aqui, já tô quase chegando na borda da lâmina de novo. Neutrófilo, bastão. Não tem segmentos. Então, neutrófilo, bastão. Tinha dois, agora três. E vamos que vamos. sexta-feira, né? Você tá aqui empolgadíssimo nessa aula. A Carla falou que vai pegar a Hilux dela depois e vai lá pra fazenda. Olha só. Neutrófilo segmentado, mais um. Tinha dois, agora vira três. um linfócito e um monócito. E a gente vem aqui e coloca um linfócito, tinha oito, agora é nove. Um monócito, tinha nenhum, agora tem um. E vamos que vamos. Mais um linfócito e outro monócito aqui do outro lado. Então, mais um linfócito, dez. e um monócito. Dois. E aí vai aumentando a nossa contagem, né, pessoal? Um neutrófilo segmentado, né? Neutrófilo segmentado tinha três, agora é quatro. Olha só. Um neutrófilo segmentado aqui de novo. Várias manchas de grampers. Neutrófilo segmentado, mais um. Tinha quatro, agora é cinco. E vamos que vamos. Estamos caminhando aqui para o finalzinho. Um linfócito, então coloca lá mais um. Um linfócito, tinha dez, agora tem onze. E já estamos aí com vinte células, né, pessoal? Mais um linfócito, a gente vai colocar lá agora. Outro linfócito, outro linfócito. Então, três linfócito e um neutrófilo segmentado. Então, tinha onze, mais três, quatro, tinha cinco, mais um, seis. Já foram vinte e cinco células, pessoal. Olha só. Vamos que vamos. Um linfócito, um monócito e um neutrófilo segmentado. Então, vamos lá. Um linfócito, quinze, um monócito, três agora. Um neutrófilo segmentado, sete. E mais um linfócito. Vamos pular de novo. Agora, dezesseis. Faz o zigue-zague, se eu estava subindo, agora eu vou descer. Então, um linfócito e um eosinófilo. Olha aqui. Eosinófilo bem estopulado, bem alaranjado. Tá? Então, um linfócito, 17, um eosinófilo. Tá? Bora. Descendo aqui na lâmina. Mais um linfócito. Tá? Vamos lá. E um neutrófilo bastão. Não estou vendo segmento, então, mais um linfócito, 18, e um bastão. Quatro. Eita, eita. Vamos que vamos. Um linfócito e uma mancha de grampers. Bora lá. Linfócito, 19. E aí? Vamos descendo. mais um linfócitozinho e um monócito ali embaixo. Então, 20 linfócitos e um monócito. Cadê monócito, pessoal? Se você ficou doido, tá aqui, gente, ó. Né? Um linfócito aqui, mais um linfócito cá e um neutrófilo segmentado e uma manchinha. Então, dois linfócitos, 22, mais um neutrófilo segmentado, 8. Já estamos com 38 células. Um neutrófilo segmentado, outro neutrófilo segmentado aqui no cantinho, um linfócito e um monócito. Então, bora lá? Dois monócitos, outro. Um linfócito, 23, um monócito e dois segmentados, 10. Chegando nos 50, né, minha gente? Olha aqui, um neutrófilo segmentado, outro neutrófilo, só porque esse aqui é bastão e um monócito. Então, um neutrófilo bastão, 5, um neutrófilo segmentado, 11, e um monócito, 6. Vamos que vamos. Agora é só para trás. Olha aqui, linfócito, linfócito e neutrófilo segmentado. Colocar lá, dois linfócitos, 25, segmentado, 12. Bora, bora, bora. mais um linfócito, outro linfócito, certo? Mais outro linfócito, 3 linfócitos. Vamos colocar isso lá? 25, vira 28. Dois linfócitos e um neutrófilo segmentado. Então, 30 e 13. Chegou na borda, faz o zig-zag, não é, meu amigo? Mais um linfócito aqui, vai subindo, outro linfócito, dois linfócitos, três linfócitos, quatro linfócitos. Então, vamos documentar isso. 30 e 4. Vamos. Mais um linfócito, 35 e um segmentado. Então, vamos colocar, 35 mais um segmentado, 14. E aí, vamos. Aqui, vamos. Neutrófilo segmentado, neutrófilo bastão e um linfócito. Vamos lá. Neutrófilo segmentado, 15, um bastão, 6 e um linfócito. 36. Parece que tem mais um aqui, ó, um, dois linfócitos, uma mancha de grampers, uma macro plaqueta. Então, dois linfócitos, já foi para 38. Agregado plaquetário, está vendo esse tanto de plaqueta junto? Chama agregado plaquetário, que junto com a macro plaqueta, tem aquela mesma situação, o paciente fica bastante comprometido aí, na sua, é, nos seus eventos tromboembolíticos, podendo levar a trombose. Então, olha aqui, neutrófilo segmentado, mais um, fica 16. Vamos que vamos. isto, isto, um linfócito, dois segmentados. Vamos lá, linfócito, 39, segmentado, mais dois, 18. Então, já foi, 40, 58, mais 12, 70. Falta 30, pessoal, olha só, como que é rápido. É um neutrófilo segmentado, então, falta agora 29. Vamos lá, um neutrófilo segmentado, dois linfócitos. Então, 20, e aqui 41. E agora faltando apenas 26 células, caminhando para o final aqui da sua elucidação clínica. O que é que tem nessa coisa, cara? Olha aqui, agregado plaquetário, macro plaqueta e neutrófilo segmentado. Então, mais um, faltando 25 células para o final. Vamos que vamos. Mais um neutrófilo aqui, bastão. Linfócito, então, neutrófilo, bastão. Está aqui, 7. Linfócito, 42. E o tal do basófilo, hein? Que não acha. Linfócito, mais um. Linfócito, mais um. More one. More one. Linfócito. Mais um linfócito, mais outro linfócito. Já foi 3 linfócito. 45. Mais um ali, 46. E um neutrófilo segmentado. Então, 46, mais aqui, 22. Olha só, 46, 52, 54, 74, 75. Está acabando, hein? Já está em 82. Bora lá. Mais um, e mais outro. Neutrófilo segmentado. E, linfócito. Faltando aí, 16 células para o final. Mais um neutrófilo, bastão. Ou, segmentado. Então, 24. Faltando 15 células, mais um linfócito, faltando 14 células. Mais um neutrófilo segmentado, faltando 13 células. e agora tem que parar, faltando 13. Um eusinófilo, olha, faltando 12. Dois linfócitos, um de cá, outro de cá. Faltando 10. Um neutrófilo segmentado, faltando 9 células. Acabando, acabando. aguenta ansiedade. Olha o pezinho nervoso. Bora lá. Um, dois linfócitos e um. Neutrófilo segmentado. 52. Mais um aqui, 27. Faltando pouquíssimas células agora. Neutrófilo segmentado, linfócito, linfócito, linfócito. Agora sim, hein? 55. Mais um, 28. Agora, olha, pega a calculadora. Cálculadora. Calculadora. Show de bola. 7. Mais 28. Mais 2. Mais 55. Mais 6. 98. Faltando duas células. Então, bora. Mais duas células, pessoal. Presença de agregado plaquetário aqui de novo. Tá? Um neutrófilo segmentado. Cheguei na borda. Opa, não é isso que não. 29. Mais uma célula só para completar. Outro neutrófilo segmentado. Pronto, acabou. 30. Aqui, zero basófilo. Rodei e não achei isso danado. Então, olha só. Em 100 células, eu achei 7% de bastão, 30% de neutrófilo segmentado, 2% de eusinófilo, 0% de basófilo, 55% de linfófilo, 6% de monófilo. Achei. Achei presença de agregado plaquetário. Presença de agregados plaquetários. Presença de macro plaquetas. e o que mais que a gente achou aqui, pessoal? Presença de manchas de grão perch. crash. Tá? Cara, achamos tudo isso. Não é? Olha só. Então, tá aí. O nosso leuco grama. Montagem de cem células. certinho, pessoal? Viu como é que conta? Então, na aula de hoje, você aprendeu célula por célula, revisou, né? Você já sabia disso. Então, você revisou célula por célula. Ok? Você é você conseguiu compreender a função de cada uma dessas células. Você viu poiquilocitose, revisou esse termo. Você viu macro plaquetas. Deu aplicabilidade clínica ao seu conhecimento. Falamos sobre anemias falciformes, anemias hemolíticas, reticulocitose. Tá? Nós vimos na aula de hoje e contamos cem células. Tá bom? Agora, pessoal, é com você. Pegar essa aula, dar uma revisada, contar cem células de novo comigo. Tá bom? Lá no grupo, eu vou colocar um vídeo só com as células passando e você tenta contar. Certinho? e aí você vai ficando melhor a cada dia. Pessoal, desejo a todos vocês uma boa noite, uma boa sexta-feira e um grande final de semana pra você. Abençoado por Deus. Te ver semana que vem aqui na nossa aula online. Grande abraço. Fiquem todos com Deus. testemunhas. 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 Pode falar, pode falar que eu tô aqui ainda porque o treino deu uma travadinha. atrás... ... ... ...